Julgamento à porta fechada? Tereza Guilherme concorda pedido de Cristina Ferreira, tem esse direito. Cristina Ferreira vai a tribunal em junho para o julgamento com a SIC por quebra unilateral de contrato. Em causa estão 12 milhões de euros de indemnização, de acordo com a revista TV 7 Dias. Cristina Ferreira entregou na semana passada um requerimento ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste para que o julgamento decorra a porta fechada. Ou seja, a patroa da TV não quer nem o público em geral nem a imprensa dentro da sala de audiências. Já SIC não tem nada a esconder e não se importa com a presença de assistência. O assunto foi comentado no programa Noete das Estrelas, esta sexta-feira, 21. E Tereza Guilherme saiu em defesa da colega de profissão, há muitos detalhes num julgamento. Sobre ter bens, sobre... Há muitas coisas que tiradas depois do contexto são más. Aquilo é por causa do julgamento com um objetivo certo, se as pessoas começam a dividir tudo o que se diz, tudo isso misturado. Eu acho que ela tem esse direito como figura pública que é. Eu olho para estas revistas. Ela está em todas, é uma cara e assunto para tudo, tem direito a essa privacidade neste negócio dela. Acrescentou Tereza Guilherme, que está de costas voltadas com Cristina Ferreira. Acrescentou Tereza Guilherme, que está de costas voltadas com a presença do julgamento. Obrigado.